Alô galera do Mato Grosso, aí ó o Rio Verdão aí ó, ó Chegando agora no Rio Verde, a todos vocês aí do Mato Grosso Aquele que nós pegou no pé, aquele que nós não pegou Valeu, um abraço pra todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção E galera, obrigado por tudo Valeu, quem nós pegou no pé e gostou, valeu Quem não gostou, me perdoa, da próxima vez eu pego mais Tchau, obrigado